Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo e sejam bem vindos ao terceiro desafio do Garp contra o Whitebeard. Este vai ser o último desafio, é o único que falta que é o Wind e vamos usar uma equipa de V-Free Katakuri. Antes de irmos ao gameplay, tem aqui neste momento no ecrã um painel com todas as informações relativamente ao desafio do Garp, tem a vida dos inimigos, tem o que é que os inimigos fazem, os efeitos mais chados, o ataque dos inimigos, quantos é que eles tiram, etc, etc. Portanto, se vocês quiserem fazer uma equipa por vossa conta, estejam à vontade, têm as informações todas que precisam, ou se quiserem substituir alguma prestagem que não têm para esta equipa, também têm todas as informações que precisam para saber o que é que precisam para trazer para o desafio. Indo ao gameplay, temos então o Double Katakuri, temos a V-Free Big Mom, temos a Aine, temos o Buggy Crew e temos a Bacorat. A Bacorat aqui vai ser completamente crucial, se vocês não tiverem a Bacorat não vão conseguir passar a este desafio, contudo o resto das personagens pode ser sujeitivo. A Big Mom dá imenso jeito porque é um ataque boost e um SWAT boost não é mesmo todos os turnos, a Aine é completamente substituível, não precisam da Aine, e o Buggy Crew também, o Buggy Crew só está aqui para dar stall, portanto, vocês podem substituir. Sexto 2, o Cuneo vai-vos dar 3 turnos de Attack Down, vocês vão usar a Bacorat para retirar esse Attack Down e para também terem um SWAT boost para todas as personagens. Usem depois a Big Mom, não usem a Big Mom antes, porque senão só têm um SWAT boost na Big Mom, e estejam sempre a trocar a Big Mom e o Bug Crew para terem sempre os efeitos de SWAT. Stage 3, temos então o Atmos, o Hakuyo e o Aruta. Aqui é onde vocês começam a ter um bocado de estratégia, porque esta equipa, se vocês não conhecem o BF3 Katakuri, vocês precisam de estar abaixo de 30%, ou melhor, precisam de chegar abaixo de 30% de vida para ativar o Super Type que deu. Basta uma vez, portanto, vocês não precisam de ficar em 30% de vida, vocês só precisam de chegar lá uma vez. Portanto, aqui vamos derrotar o Atmos no primeiro turno, porque se não derrotarmos, vocês perdem o desafio. E vamos deixar o Aruta e o Hakuyo atacar antes. Vocês vão descer abaixo de 30% neste Stage, o que vai ser crucial para o resto. Portanto, como vocês podem ver, ficamos com mais ou menos 15% de vida e o Super Type do Katakuri é ativado. A partir deste momento, vocês podem subir à vida que vocês quiserem. Não recomendo estarem acima de 50%, porque senão, em vez de 5x, vocês têm só 4x de Captain Ability do Katakuri. Portanto, recomendo vocês estarem com pouca vida, porque também não vão sofrer dano para o resto do desafio. Portanto, aqui no Stage 4, nós temos o pior cenário possível. Temos o Speed Geo, o Izo e o Fossa. E o Fossa pode estar de 2 a 4 turnos a atacar. Temos a 2 turnos, que é o pior, que vai fazer com que nós precisemos de usar um Super Type do Katakuri aqui para dar-se tol. Se vocês tiverem o Buggy, não precisam de usar o Super Type. Se vocês tiverem o Buggy na nossa equipa, vocês podem usar o Special Dele para dar 2 turnos de delay agora, neste turno aqui. Como vocês podem ver, usem primeiro a Swap para ter o Finitibus. Não é que não seja necessário, mas é para a Matching Swap. Usem o Special Dele para ter 2 turnos de delay e depois vocês podem atacar normalmente. Deixem o Fossa a 1 turno de atacar para antes de derrotarem, porque a seguir vamos ter o Juzu e precisamos também de ter a Vakurat pronta para o Stage 6. No Stage 5 temos então o Juzu. O Juzu vai meter 2 escudos, o que vai fazer com que vocês não tenham qualquer dano contra eu. Eu tenho um Damage Reduction e tenho uma defesa que vai até 1 milhão. Vocês aqui vão usar um Special da Aine. Não usem o segundo, porque senão vocês vão se curar e vão passar os 50% de vida. O Heavy 1-8 do Juzu e no turno a seguir vocês vão usar um Super Type e um Special do Katakuri para ter um Attack Boost de 2.5. Ou melhor, de 2 e terem um Conditional Boost para delay para conseguirem passar o Juzu. No Stage 6 é aqui que vocês vão ver que a Vakurat é completamente essencial. Vocês vão levar 3 turnos de Paralisia, 3 turnos de Attack Down e 3 turnos de Chain Lock. A Vakurat retira todos estes efeitos e ainda dá um War Boost para além disso. Portanto, é mesmo muito bom vocês terem a Vakurat na vossa equipa, porque vocês podem ver, é excelente. Portanto, ainda tem uma Matching Swat nela também. E aqui é muito bom vocês terem todas as Matching Swats possíveis, usarem o Special do Parque para guardarem essas Swats para o próximo turno. Porque vocês vão derrotar este turno num só, portanto, vão ter Matching Swats para o próximo Stage, que vai ser contra o Waze e com o White Feet, que vai ser crucial. Portanto, vocês se não tiverem todas as Matching Swats, não vão conseguir passar este desafio. Portanto, é muito importante vocês terem atenção a estes pequenos detalhes, porque senão vocês não vão conseguir passar o desafio. No último site, temos então o Waze e o White Beard, que nos vão dar Swat Vind em cima e em baixo, nas cunas de cima e nas cunas de baixo. Mas que não vai ser importante, vocês terem dano a mais. Portanto, vocês aqui vão usar o Special do Katakuri, vão usar o Super Tai para ter Condition of Boost e depois vão usar o Special da Big Mom para terem o Base Stats aumentado. Depois disso, basta atacar, vocês vão ver que têm dano a mais para derrotar o Ace e o White Beard. Se vocês não conseguirem derrotar num turno, vão perder o desafio, porque os buffs que vocês têm é só durante um turno, portanto, se vocês não conseguirem derrotar os dois no primeiro turno, vão perder. Portanto, tenham atenção e acertem os Perfects. Espero que tenham gostado do vídeo, foi isso, os desafios do Garbo contra o White Beard. A seguir temos contra o Dolph Amigo e contra o Sábia Koala. Deixem-se acabar aqui no vídeo se gostaram. Subscrevam ao canal se ainda não fizeram para mais conteúdo de One Piece Stats of Cruise em português. E vejo-vos no próximo vídeo. E vejo-vos no próximo vídeo.